Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como podem ver galera no título da live, sim, as lives vão deixar de existir nesse canal a partir de agora. É isso mesmo que você está vendo aí no título da live, entendeu? Infelizmente galera, eu recebi uma notificação das diretrizes do YouTube e eu estou suspenso por tempo indeterminado aí, entendeu? De fazer live streams neste canal primário aí que é o Yaku Games. Eu não sei ainda, quero saber porquê, acredito que por causa de uma denúncia, talvez, não sei, mas... Mas por agora eu só estou pensando em uma coisa, iniciar o projeto que eu já tinha pensado há muito tempo antes, entendeu? Eu iniciei um projeto há muito tempo atrás, entendeu? E não concluí, que era a criação de um novo canal onde eu iria postar várias gameplays, vlogs, live streams, tudo. Eu ia fazer tudo o que eu quisesse nesse canal, entendeu? Era um canal onde as pessoas iriam interagir comigo porque elas gostam de mim. E não só por causa do Knives Out, ou só porque eu jogo MMORPG, entendeu? Como sempre aconteceu. Muita gente me acompanha porque eu jogava MMORPG, ou porque eu jogo Knives e outros jogos do tipo. O meu intuito, galera, era fazer um canal onde eu pudesse ser aberto com vocês. Onde eu posso ter diálogo, posso conversar, bater um papo. Eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Que vocês vão interagir comigo, vão jogar comigo, vamos se divertir juntos, entendeu? E por aí vai. Então, galera, eu quero pedir a colaboração de vocês aí, entendeu? Que se você está assistindo esse vídeo agora, possivelmente você se importa comigo. Acredito eu que você se importa aí com o canal, você se importa com o meu trabalho, com as coisas que eu faço. Então eu quero pedir a vocês encarecidamente aí, vocês que acompanham o meu canal, vocês que gostam do meu conteúdo. Que se inscrevam no meu novo canal, o link vai estar na descrição aí. Ele será um canal, galera, voltado pra vlogs, pra gameplays, pra live streams. Eu vou fazer de tudo nele um pouco, entendeu? Mas lembrando que não vai ser conteúdo só de Knives, não. Igual vocês estão acostumados, não. Será um conteúdo mais interativo, onde vocês vão ter mais voz, entendeu? Vão poder comentar, ah, joga tal jogo, eu vou pegar e vou jogar, entendeu? Vamos iniciar uma votação, nós vamos pegar e vamos jogar. E eu quero fazer isso, galera, porque eu não quero ficar preso, entendeu? A uma coisa, exemplo, o meu canal foi bloqueado aí de fazer live. Como ele é focado só em live, eu não posso fazer outra coisa, eu não sei fazer live, né? Entendeu? Eu posso fazer vídeo, sim, claro que posso, mas fica meio ruim, né, de interagir com vocês. Então, pessoal, o que eu quero fazer é o seguinte. É fazer com que eu traga todos vocês que gostam de mim como pessoa, entendeu? Pra me acompanhar, entendeu? Nesse novo canal. E que a gente possa construir, entendeu? Um público fiel e fixo, entendeu? Ah, Iaco, vai deixar de postar as gameplays no canal antigo aí, o do Knaives? Claro que não. Vou continuar postando as gameplays, entendeu? Knaives será específico do canal antigo, entendeu? Gameplay do Knaives vai sair no canal antigo. E livestream vai sair nesse canal aqui mesmo, entendeu? Live de Knaives vai ser aqui mesmo, entendeu? Então, se você gosta de Knaives e gosta de acompanhar minhas lives. Mas, além disso tudo, você gosta de mim como pessoa, entendeu? Gosta de mim por, sei lá, por me achar engraçado ou por achar que eu jogo bem, entendeu? Você vai estar acompanhando esse canal novo por causa disso. Não venha acompanhar o canal só porque eu falei que eu vou fazer live de Knaives nele, não. Porque se você acompanhar ele só por causa disso, vai acontecer igual no canal antigo aí, no canal maior aí, entendeu? Se eu fizer outra coisa que não seja Knaives, vocês não vão querer me acompanhar. Então, não tem por que se inscrever no outro. É só ficar no canal antigo mesmo que vai continuar rolando. Gameplay do Knaives out do mesmo jeito lá, entendeu? Não vai ter live porque eu fui bloqueado, né? Mas em breve aí vai estar desbloqueado de novo e eu vou fazer live lá de novo também. Mas é isso aí, entendeu? Eu quero bater esse papo com vocês aí. Porque era um projeto, galera, que eu já tenho em mente há muito tempo. Muito tempo mesmo. Muito tempo eu já queria fazer outro canal. Eu queria trazer vlogs aí pro canal. Inclusive, eu queria fazer reacts. Eu queria fazer Yaku Responde. Mano, eu acho show de bola interagir com vocês, entendeu? Bater um papo, discutir sobre algumas coisas, entendeu? Rir de algumas coisas. Pô, e pergunto o Yaku como ele começou o canal dele, Yaku tem quantos filhos, Yaku tem quantos irmãos, entendeu? Tipo assim, umas perguntas paralelas também, entendeu? Fazer um vlog da minha casa apresentando minha vida, meu dia a dia, o que eu faço, tá ligado? Mano, umas coisas dessas aí, tá ligado? Que eu queria fazer aí pro canal aí, mó divertida. Que vai deixar a gente mais próximo, tá ligado? Eu quero fazer com que a gente seja mais próximos um do outro. Ah, Yaku, que viadagem da porra essa. Não, não é viadagem, não, gente. É tipo assim, é questão de ser amigável, tá ligado? Ser divertido também. Eu acho uma coisa tão divertida isso, a interação com o público, tá ligado? Se eu pudesse, eu queria ter mais de mil na minha live e poder interagir com todo mundo. Ah, Yaku, mas você faz live e interage com todo mundo. É porque eu tô sem meu segundo monitor agora, mas quando eu tava com meus dois monitores, aí a galera da antiga tá ligada, meu filho. Não passava um comentário limpo, filho. Eu respondi era todos, meu parceiro. Eu respondi era todos. O bicho que era bravo, mas bravo mesmo na responsa. Então é isso aí, galera. O bagulho vai ser louco mesmo, entendeu? O cara de quem é que o bagulho vai ser louco? Claro que vai. Nós vamos invadir lá o canal novo. Peço a vocês que se inscrevam lá, vocês que vão me acompanhar de verdade, independente do jogo. Se vai rolar Kinais, vai acompanhar. Se não for rolar Kinais, vai acompanhar também do mesmo jeito. Então é esse bagulho aí, tá ligado? É essa parada aí que eu curto. A galera de responsa mesmo aí acompanhando. Aí vai ser zica pra caramba. Eu tô fazendo essa gameplay de Kinais aqui, mas pra interagir com vocês mesmo. Eu falar sobre isso, porque não é foda, mano. Eu gostaria muito, galera, de pegar o mais rápido possível mil inscritos nesse novo canal aí. Porque esse novo canal, ele tá desmonetizado. Então, como ele tá desmonetizado, não gera renda nenhuma. E isso é foda, mano. Isso aqui é meu trabalho. Querendo ou não, isso aqui já é um trabalho pra mim, tá ligado? Eu meio que necessito dessa parada, tá ligado? O YouTube me deixou na mão, né? Fez o que fez aí. Eu não posso fazer live mais. E eu não posso monetizar mais as minhas lives. Não posso nem fazer live, né? Na verdade. Que era o que eu mais fazia. Jogando aqui na maciota, aqui, entendeu? Na safezinha. Não sei se eu vou ganhar aqui. Eu fiquei meio chateado, mano. O YouTube é muito rigoroso com essas paradas, mano. Nossa senhora. Tá cheio dos botes aqui, esse horário, mano. Acho que eu tô jogando sozinho. Acho que eu vou ter no airdrop. Por causa de que eu não vou, claro que vou. Ficar um airdrop pra cá, se eu não me engano. Mas antes de airdrop, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Já passaram aqui, já. Nossa, empinei a moto, é isso mesmo? Nossa, eu empinei e enregacei a moto. Alguém passou aqui. Eita, meu Deus. Essa moto aqui é uma beleza, né? Pra dirigir ela. Tem que ser muito crazy, mano. Pra dirigir essa... Olha, pra você ver. Essa moto aqui é uma benção. Opa, tira daqui de cima, hein. Opa, tira daqui de cima, hein. Tira daqui da esquerda. Deixa eu curar essa vida aqui. Teve tira dali. Aparentemente, não tem ninguém. Ué. O agabum passou ali, olha pra você ver. Será que ele me viu? Acho que me viu. Deixa ele vir. Segura, Piao. Vamos lá. O que é isso, moleque? Eu tomei tiro das costas, tomei da frente. Aí sim, dois me cercaram. Bom, pessoal, era isso aí. Era mais pra conversar com vocês mesmo sobre o que rolou aí. Então... É isso aí, mano. Não tem muito o que falar. Não, eu fiquei chateado com essa parada aí de eu ficar proibido de fazer live aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero vocês lá no novo canal aí. Quem quiser acompanhar as lives lá. Um beijão. Boa noite, né? Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri